A gente tem aqui agora uma bandeira de baixa formando no Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, pessoal. A gente vai olhar aqui o gráfico de uma hora, quatro horas e também vamos olhar aqui o gráfico semanal. Eu quero mostrar para vocês médias importantes para vocês acompanharem aqui agora, pessoal, tá? E qual é a minha expectativa para o Bitcoin aqui agora para os próximos dias e semanas. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, bora lá então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e apoiar o canal aí, tá? Leva um segundo. Vai aqui no vídeo, deixa o like aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante para poder aqui motivar e trazer mais pessoas a assistir o canal. Também comentem aqui abaixo sobre as análises, né? Isso também é muito importante ver se faz sentido o que eu estou mostrando para vocês aqui. Talvez algo que vocês queiram olhar aqui mais, pessoal. Também comentem. Tudo que é comentário construtivo para o canal aqui, com certeza, vou levar em consideração e implementar, beleza? Então, vamos entrar aqui no gráfico. Pô, desculpa aqui também a câmera, pessoal. Estou com um pôr do sol aqui na minha janela incrível. Eu queria mostrar para vocês o pôr do sol. Realmente é uma obra de arte. Realmente mora num lugar aqui que é sensacional. Depois, no final do vídeo aqui, eu mostro para vocês um pouquinho do pôr do sol se funcionar aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no gráfico aqui do Bitcoin. Vou começar a semana aqui primeiro, mostrar para vocês que eu estou de olho, né? Então, pessoal, comentei para vocês. A gente está bem esticado com o Bitcoin aqui, tá? Extremamente esticado, né? Então, eu estou de olho aqui numa possível retração do semanal, tá? A gente esticou bastante, o Bitcoin subindo sem volume, né, pessoal? Então, aqui a região dos 42.600, tá? Seria uma retração interessante, tá? Obviamente, isso aqui não é garantido que vai pegar. A gente está numa tendência forte aqui de alta, mas é uma retração aqui que eu conseguiria ficar aqui mais tranquilo para comprar Bitcoin nessa região, tá? Sinceramente, se o Bitcoin pegar aqui, pessoal, eu vou dar realmente aqui, com certeza, entrar pesado com o Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha forma de ver as coisas. Por quê, pessoal? Se a gente olhar aqui todas as subidas do Bitcoin, ó, o Bitcoin sempre retrai, não importa. Aqui, ó, pode até que a gente olhar aqui, ó, por exemplo, nessa subida que o Bitcoin fez aqui, ó, lá da região dos 10 mil, né, até essa região aqui que o Bitcoin bateu na região dos 19 mil e 400 aqui. A gente teve uma retração também, né, pessoal? Então, vamos pegar aqui de novo, ó. Se a gente puxar essa retração Fubonacci, desses pontos, vocês vão ver, o Bitcoin sempre busca ali a região, ó, de 382, né? Que buscou, aqui se a gente olhar, por exemplo, essa retração aqui também, ó, dessa subida aqui, né, desse fundo até o topo, Bitcoin também aqui, ó, retraindo, pessoal, até mais aqui, ó, fui buscar a região de 618, essa aqui é a melhor compra possível, tá? Numa tendência de alta aqui, comprar nessa região, né, que eu acredito que o Bitcoin dificilmente vai buscar. Vamos ver onde daria aqui o 618, né, mas enfim, realmente seria, se o Bitcoin bater ali nessa região de 618, realmente é uma posição para acumular de forma muito pesada a Bitcoin, que seria a região dos 37 mil, 37 mil dólares. aqui, tá? 37 mil e 130 dólares, né, seria muito bom, pessoal. Se o Bitcoin bater ali, eu vou vender a minha casa e comprar Bitcoin, tá? A gente pode buscar aqui, ter um suporte nessa região, seria a melhor compra possível, porque a gente poder fazer aqui um pivô de alta por essa região, que seria uma compra incrível, porque se o Bitcoin romper esse pivô aqui maior, ó, a gente vai buscar níveis muito, muito altos, né? Eu até mostrei para vocês em um vídeo também, ó, se a gente puxar aqui uma extensão com o Fibonacci desse fundo aqui que o Bitcoin fez, ó, topo, ó, pessoal. Nessa retração aqui, a gente pode ver todos os alvos do Bitcoin aqui, ó, lá para cima, tá? Então, eu estou acompanhando esses alvos aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, Bitcoin na região de 1.618, ó, pessoal, daí ele é na casa de 117 mil dólares, tá? Comentei para vocês aqui nos vídeos passados sobre isso, então, o potencial que a gente tem de ganho com o Bitcoin, tá? Qual que é o risco que a gente tem no Bitcoin? O Bitcoin cai para os 30, baixar dos 30 mil dólares, buscar os 25, mas qual que é o potencial de ganho para o Bitcoin, tá? Nesse bull market aqui, que para mim ainda, né, não acabou, tá? A gente vai ver se a gente começar a perder regiões mais abaixo. Vou comentar para vocês, a gente perdeu os 37 mil dólares, daí sim, pessoal, a gente pode ficar muito feio aqui, daí provavelmente eu vou fechar aqui, né, fechar, abrir venda aqui porque realmente pode ficar feio, tá? Mas acima dos 37 mil dólares, na minha opinião, a gente vai estar tranquilo com o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin pode buscar aqui pelo menos a região de 117 mil dólares, tá? Então, esse que eu estou olhando para esse bull market, né? Esse aqui é um nível que está bem confluente com o Plan B, enfim, né, pessoal, que mostra que o Bitcoin pode atingir esse nível até final do ano, aí, dezembro, tá? Então, pessoal, no semanal, o que eu tenho para vocês aqui é basicamente isso, também é bom eu olhar essas médias aqui, ó. Eu gosto de olhar algumas médias importantes, tá? No semanal, a média aqui, ó, de 8, 20, né, 8, 21 e 50 no semanal, tá? Então, é bem importante a gente ficar de olho nessas médias aqui, tá? Então, a gente tem média de 8 aqui, a gente tem, né, um suporte legal aqui também, ó. Então, o Bitcoin, se ele buscar a média de 8, pessoal, daria aqui na região, ó, dos 43.600, tá? Então, essa aqui é uma média interessante, ficou de olho, mas a melhor média, essa média aqui, fazer uma compra mesmo, você tem a região aqui, essa média dos 21, 21 semanas, semanas aqui, né, exponencial, que tá aqui na região dos 41.800 agora, que acredito que ela vai subir aqui, tá? E também olhar no semanal, ó, desculpa, no diário, tá? O diário mostra aqui regiões importantes também, ó. A média de 50, que dá o melhor suporte possível para o Bitcoin, ó, essa média de 50 vermelha aqui, a gente pode ver que ela, o Bitcoin vai pegando aqui, ó, ele suporte, é o melhor suporte possível para você comprar aqui. Então, se o Bitcoin bater nessa média de 50, pessoal, que tá aqui, ó, exatamente nessa retração Fibonacci, na região aqui dos 42.000 dólares, 42.000 e agora 42.700, né, seria uma compra incrível, tá? É incrível mesmo, tá? Então, eu tô olhando aqui regiões para acumular Bitcoin, tá? Na esperança de ele fazer esse suporte e fazer um pivô de alto aqui, rompendo a região de 68 dessa retração que eu mostrei para vocês também aqui no canal, tá? Então, é muito importante ficar de olho nessa retração Fibonacci, desse topo aqui, ó, até esse fundo. A gente tem que romper essa região de 51.000 dólares, tá? Romper e ficar acima, que daí sim, pessoal, a gente vai ter esperanças aqui, tá? De ter, buscar uma nova máxima histórica, tá? Antes disso, não tem nada ganho para o Bitcoin, tá? Então, não canta em vitória. Tem pessoal falando aqui, Bitcoin, né, vai buscar garantido, né, lá acima dos 100 mil dólares, né, vai bater os 100 mil dólares. Eu olho esses alvos, mas assim, eu sei disso, que isso vai ser possível para mim concretizar isso aqui, né, se a gente conseguir ficar acima da região de 68, né, conseguir ficar aqui acima. Idealmente, ficar acima do topo anterior, né, mas a região de 68 vai, com certeza, mostrar para mim aqui, né, que a gente vai ter essa, a chance vai estar muito maior, né, então é a região que eu estou mais de olho para o Bitcoin e para isso, obviamente, que tem aqui um, tem um respiro, né, o Bitcoin tem um espaço para ele, para ele corrigir aqui nessa média de 21 semanas exponencial, né, como eu sei para vocês, né, vou puxar de novo aqui essa média, ó, desculpa, na média de 50 aqui, por exemplo, a média de, aqui na média de 21 já pegou, tá? Tá, praticamente pegou aqui, então vai ser um bom suporte para o Bitcoin também, mas vocês podem ver aqui que a média de 21 a gente perde, ó, a gente perde várias vezes ela aqui, ó, né, 21 dias, né? Então, a média de 50 no gráfico diário, né, ela é a melhor média possível de suporte para o Bitcoin, tá? Eu uso esse indicador aqui para recomendar para vocês, ó, indicador SMA by QGS, tá? É um indicador que você pode botar várias médias diferentes aqui, são as configurações que eu uso, ó, então, vou mostrar para vocês aqui agora, eu uso essas médias aqui, tá? As EMAs aqui, as médias exponenciais, médias móveis exponenciais, tá? Então, aqui tem todas as médias que você pode configurar, ó, tá? Então, você pode usar inúmeras médias aqui só no indicador, tá? Então, fica muito bacana mesmo, né, e eu sei que várias pessoas usam o trade envio gratuito, então você pode usar várias médias aqui ao mesmo tempo, tá bom? Então, pessoal, basicamente no diário semanal que eu tenho para vocês aqui é isso, né? Vamos entrar no gráfico de uma hora, que eu quero mostrar para vocês algo importante aqui também, tá? Antes de mais nada, pessoal, não esqueçam aí também de deixar o like, né, que eu falei para vocês, e participem também do grupo Telegram, tá? Vou deixar para vocês o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Já temos aqui, ó, 11 mil membros, né, pessoal? Incrível, então participem também do grupo Telegram. E para quem tem aí experiência com Mercado Futuros, não se esqueçam aí de criar aqui, ó, botar o formulário, preencher esse formulário da PrimeXBT, porque eles estão dando aí 50 dólares, né, para até 400 pessoas, ou seja, 20 mil dólares em prêmios aqui estão dando, tá? Então, se você quiser concorrer aqui a 50 dólares sem, você não está perdendo, não arrisca nada, você não precisa depositar dinheiro na corretora nem nada, você cria uma conta com o link aqui abaixo, aqui do canal, tá? E você preenche esse formulário aqui, e com isso você vai estar concorrendo a esse prêmio aqui também, você pode ganhar 50 dólares para operar na corretora. Com 50 dólares, se você operar aí, digamos, 10 vezes alavancado, você tem uma operação de 500 dólares em Bitcoin aí, tá? Para você brincar na corretora e conhecer um pouco como ela funciona, tá? E também estão dando 50% de bônus de depósito também, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora no curto prazo que a gente pode esperar do Bitcoin, no gráfico de uma hora, só para mostrar para vocês aqui agora o cantor de olho. Ó, o pôr do sol acabou, acabou, já foi, o sol foi para trás da nuvem aqui, né? Então, vamos olhar aqui o gráfico de uma hora, mostrar para vocês o cantor de olho, pessoal, ó. Então, do vídeo de ontem, né, o Bitcoin caiu aqui, ele acabou fazendo um diamante aqui, né, rompeu para cima do diamante, enfim, no gráfico de 15 minutos, eu postei inclusive no grupo do Telegram sobre isso, né, pessoal. Agora, o que ele está formando, na minha opinião, é essa bandeirinha aqui, ó, de baixa, né? Isso aqui, para mim, é um padrão bearish, tá, pessoal? Então, o que seria o alvo disso aqui? Se a gente perder essa região aqui, ó, né, a gente perder essa região aqui dos 46 mil dólares, né, até olhar aqui os 46 mil dólares, ó, 46 mil e 300, mais ou menos, tá? O potencial do Bitcoin buscar aqui níveis mais abaixo seria isso aqui, ó, esse seria o alvo que a gente poderia medir aqui para essa bandeira, tá? Então, seria mais ou menos isso, ó. Então, vai depender onde eu romper, o Bitcoin poderia buscar a região aí, ó, dos 44 mil e 800, né? Que daquela extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, pessoal, é o alvo aqui, então eu vou deixar esse alvo aqui para a gente poder ver, seria esse alvo aqui, vamos puxar de novo essa extensão Fibonacci aqui no cenário mais bearish, ó, desse topo aqui, essa pernada aqui, nessa retração, ó, a gente pode ver que o Bitcoin poderia buscar bem próximo dessa região aqui dos 44 mil e 400 dólares, que seria aqui 1.41 da extensão Fibonacci, tá? E eu ficaria de olho mesmo, pessoal, tá? Deixa a gente estar aqui um pouquinho mais essa extensão, porque os números estão um pouquinho diferentes, que eu tenho que acertar bem aqui os níveis, né? Quando a gente faz extensão, tem que botar bem certinho aqui os pontos que o Bitcoin pode, que ele pegou, né? Então, eu estaria olhando aqui mais, pessoal, né? Esse fundo aqui, mais ou menos, tá? Esse fundo aqui seria uma boa compra aqui nos 43 mil e 900, tá? Seria um alvo bom para o Bitcoin, essa região de 1.618, tá bom? Mas aqui mostra que esse canal, esse canalzinho aqui de, desculpa, essa bandeira de baixa, mostra que a gente poderia pegar aqui essa região aqui dos 44 mil e 800. Também temos o alvo desse ombro, cabeça e ombro que eu mostrei para vocês ontem, né? Então, esse ombro, cabeça e ombro seria o alvo, seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que eu mostrei ontem para vocês no vídeo, só para relembrar também que a gente tem isso aqui aberto. Então, a gente tem esse alvo aqui, desse topo aqui até esse fundo, seria então mais ou menos isso, pessoal, né? Esse rompimento que o Bitcoin fez, ó, levaria o preço para a região dos 45 mil e 200, tá? Então, pessoal, aqui, olhando a análise gráfica aqui do Bitcoin, tá? O cenário está bem bearish para o Bitcoin. A gente está aqui agora, rompemos médias importantes aqui no gráfico de, né, de uma hora, quatro horas, eu mostrei para vocês ontem também, tá? Então, esse é o nível aqui importante ficar atento, tá? Essa LTB aqui, ó, que eu mostrei para vocês ontem também, desses topos aqui, tá? Então, o Bitcoin perdendo essa região aqui dos 44 mil e 900 dólares, pessoal, né? Até os 46 de perdendo, tá? A chance de a gente buscar aqui essa região, pelo menos a região dos 44 mil dólares aqui, ó, seria bem grande, tá? Mas eu estou de olho, realmente, nessa correção do semanal aqui, tá? É realmente a correção que eu estou olhando, a região de 382, que é a região dos 42 mil e 600 dólares, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai pegar, né? Então, na história mostra aqui que a gente, né, o Bitcoin pegou várias vezes essas regiões de 382, tá? Então, fique atento nisso aqui, nessas médias que eu mostrei para vocês, a média de 21 semanas, né, e 50 semanas, também 21 dias, né, exponencial e 50 dias exponencial, que vocês vão estar aí, com certeza, preparados aí para, né, uma possível retração para poder entrar na posição de compra, tá? Também, só uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês também, que eu estou acompanhando, é eu sei que esse ponto aqui é um ponto importante, a gente ficar atento, ó, é um ponto de decisão importante, por quê, pessoal, que o Bitcoin está aqui, ó, nessa região? Porque se a gente puxar, por exemplo, uma retração aqui, ó, desse fundo aqui, ó, né, esse topo, a gente pode ver que essa região que o Bitcoin teve suporte aqui, ó, é a região de 68, né? Então, se ele perder essa região aqui, né, ele vai estar fazendo um, né, ele vai estar, se ele não conseguir voltar a subir aqui agora, ele vai estar fazendo aqui, pessoal, né, o, perdendo essa, esse melhor ponto aqui de compra, né, ele vai estar realmente caindo muito forte aqui, tá? Então, esse aqui é um nível importante, 618, né, ou, muitas pessoas que ficaram de olho nesse nível para comprar, só que a força compradora aqui não está muito forte, na minha opinião, tá? Então, precisaria aqui ter um pouco mais de, entrar mais volume aqui no Bitcoin, tá? E com esse volume decaindo também, pessoal, né, nessa compra aqui, para mim, acho que a força compradora se esgotou com o Bitcoin, a gente pode ver e mais queda, tá? Isso que eu estou, assim, olhando mais esse cenário aqui agora, pelo preço estar esticado, tá bom? Olhando aqui a análise de sentimento rapidamente para vocês, então, a gente tem aqui agora, né, bom, o long short ratio acabou caindo um pouco mais, a gente tem as sardinhas aqui um pouco desistindo também, tá? Mas a gente tem bastante ordem de vendas aqui, tá? Então, eu estou de olho nessa quantidade de ordem de vendas aqui, ó, no 1%, a gente tem bem mais ordem de venda aqui, nos 47.900, só tem 193 aqui, milhões de dólares aqui, né, contra 130 milhões de dólares, então, a gente tem bastante ordem de venda em relação à ordem de compra, então, para mim aqui, a gente tem um cenário mais bearish aí, tomando forma para o Bitcoin. Tá, pessoal, só um apelete rápido para vocês, então, a gente se vê aí amanhã, com certeza, tá? Queria agradecer para vocês, pela paciência de vocês aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, eu vou deixar aqui, então, o vídeo de como usar a TANI, né, e como operar na PrimeSBT, para vocês darem uma olhadinha nesses tutoriais que vale bastante a pena essas ferramentas, beleza? Então, vamos lá, a gente se vê amanhã, abraço.